O que? Você vai ver? Apoie aí, mano. Slava. Apoie aí. Apoie lá. Thalinga! Gras voa! Nao. Os парitan. Os marivão. Os chamays. Os marivão. Os marivão. Os marivão. Anjo Enfim. Os furabovão. Wow. O name. Não não sei o que é Não sei o que é Não pode ser banho Não sei o que é É isso É isso Foi 0 1 E aí A CIDADE NO BRASIL Vem das chancas ou poderife, vem das chancas office ali, vem das chanpá Vem da chancas Henry, vem da chancas Henry, vem da chanpá Próximo amor! Amunboy isso em cima, acê é Força o amor, no serão Henry, vem da chancas Henry, vai da chancas Henry Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.